Gaiteiro, toca o negócio aí No Fandangão Olha o Fandangão, olha o Fandangão O Arley BH No Fandangão Eu tô legal na geral, tô de boa Swinger é de primeira, eu já tô passando mal Coloca a mão lá em cima, bate na palma da mão Sente o som que contagia, é o som do Fandangão Tô legal na geral, tô de boa A Swinger é de primeira, eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão Esse é o som que contagia, é o som do Fandangão Tô no meio da galera, mulherada desespera Tome uísque de montão Só não posso é ficar bem, porque é pra não cair no chão Tô no meio da galera, mulherada desespera Tome uísque de montão Só não posso é ficar bem, porque é pra não cair no chão Tô legal na geral, tô de boa A Swinger é de primeira, eu já tô passando mal Coloca a mão lá em cima, bate na palma da mão Coloca o som que contagia, é o som do Fandangão Eu tô legal na geral, tô de boa A Swinger é de primeira, eu já tô passando mal Coloca a mão lá em cima, bate na palma da mão Esse é o som que contagia, é o som do Fandangão Tô legal na geral, tô de boa A Swinger é de primeira, eu já tô passando mal Coloca a mão lá em cima, bate na palma da mão Esse é o som que contagia, é o som do Fandangão Tô no meio da galera, mulherada desespera Tome uísque de montão Só não posso é ficar bem, porque é pra não cair no chão Tô no meio da galera, mulherada desespera Tome uísque de montão Só não posso é ficar bem, porque é pra não cair no chão Tô legal na geral, tô de boa A Swinger é de primeira, eu já tô passando mal Coloca a mão lá em cima, bate na palma da mão Curta o som que contagia, é o som do Fandangão No Fandangão Tão falando que eu sou um calvão e apaixonado Um lugar que tira fora o maior do estado Eu sou um manchão, campeão, super-herói Na minha corre, só um modão, o mental é nóis Bebendo pinga mais do que eu falar Odeio comitivo a vaquejada Se o mer fugir, eu busquei ele no laço Meu sobrenome é tequila, primeiro nome cachaça No bar a ordem é ouvimosão Velho barreiro, truco e racha de som Bebo no máximo, diversão no máximo Sobrevivo de amores Ajeita o som Ajeita o som, aê O paredão tremer Cowboy que é cowboy Já sabe como mexer Tá tudo no controle E nevando o minutoção A lei já tá tocando E esse vaqueiro é dos mãos Tão falando que eu sou um cowboy apaixonado Um lugar que tira fora o maior do estado Eu sou romântico, é um campeão, sou feroz Na minha corre, só um modão, só um brutal é nóis Bebendo pinga mais do que eu falar Odeio comitivo a vaquejada Se o mer fugir, eu busquei ele no laço Meu sobrenome é tequila, primeiro nome cachaça No bar a ordem é ouvir modão Velho barreiro, truco e racha de som Bebo no máximo, diversão no máximo Sobrevivo de amores Ajeita o som, aê O paredão tremer Cowboy que é cowboy Já sabe como mexer Tá tudo no controle E nevando o minutoção A lei já tá tocando E esse vaqueiro é dos mãos E o homem da digital é Em um mega show Subiu O Arla e BH No Fandangão Se a sua perereca anda solta por aí Eu vou soltar meu sapo pra você se divertir Se a sua perereca anda solta por aí Eu vou soltar meu sapo pra você se divertir Perereca vai, ô perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Aqui nessa lagoa o sapo veio mergulhar E viu a perereca e com ela foi picada A perereca solta é muita sonhadinha Virou com capetita, pode cair Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Ai delícia, ai, ai delícia No Gualangão Ai delícia, ai, ai delícia Aqui nessa lagoa, o sapo veio mergulhar E viu a perereca e com ela foi ficar A perereca solta, ficou no levitraz O sapo se acabou e ela diz, eu quero mais Pera aí, vai Perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Subiu! Vem, perereca vem Vem, perereca vem Vem, perereca vem Vem, perereca vem O Arley BH Não sou andando Tem uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som do meu fã dando nela é a sensação Tem uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som do meu fã dando nela é a sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra lá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Agora balança a periguete, pode remexer Pode remexer, pode remexer Pode remexer, pode remexer No swing do fantasma eu quero dançar com você Balança a periguete, pode balançar Em exercer a periguete, pode balançar Balança a periguete, pode balançar No swing do fantasma você dança sem parar Ai delícia, ai, ai delícia Fantanga Ai delícia, ai, ai delícia Fofia, vai trabalhando Tem uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e cê mexe o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som do meu fandango nela é a tentação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra lá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Agora balança a periguete, pode remexer Pode remexer Balança a periguete, pode remexer No swing do fantasma eu quero dançar com você Balança a periguete, pode balançar Pode balançar Balança a periguete, pode balançar No swing do fantasma você dança sem parar Aô, potência Caiteiro, toca o negócio aí Toca ele, pala Subiu O Arley BH No fandangão Brinqueado na companhia em ancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Com os cabelos fumaçados Quando o rompe é estrela da alva Aguenta a chaleira quase no clara ao dia Eu bingo de arreio relinchar Nesse varia Enquanto uma saracura vai cantando em culera Escutou o grito do zoro E lá no piquete relinchar o povo todilho Na boca da noite aparece um sorrilho Vem mexer perto de casa Pra insticar com a cachorrada Subiu Charlie, 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 Charlie Não, 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 me crieixo que bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando roca é estrela d'água, a venta chaleira quase no clara ao dia Meu bingo de arreio relinja na entremaria, enquanto uma saracura vai gritando e puleirado Eu escuto o brilho do zoo, e lá no biquete relinja o portobí Na boca da noite me aparece um sorriso, nem me já perto de casa pra enxergar com a tua tecada O Fandangão Reformando um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador Com a mão broteada de calo, e no meu manga dou um estalo Sigo na minha capereira, minhas perdizas recebeira, voa e me escanta o cavalo Quando roca é estrela d'água, a venta chaleira quase no clara ao dia Meu bingo de arreio relinja na entremaria, enquanto uma saracura sai gritando e puleirado Escuto o brilho do zoo, e lá no biquete relinja o portobí Na boca da noite me aparece um sorriso, nem me já perto de casa pra enxergar com a cachorrada Lá no seco do capão, ouço o piado anambu Na trincheira um jacu, trital sabia nas pitangas E bem nas costas do sambanga, terra, vaca e o bezerro No barulho do cinzeu, encontro os dois bois de canga Quando roca é estrela d'água, a venta chaleira quase no clara ao dia Meu bingo de arreio relinja na entremaria, enquanto uma saracura vai cantando e puleirado Escuto o brilho do zoo, e lá no biquete relinja o portobí Na boca da noite me aparece um sorriso, nem me já perto de casa pra enxergar com a água picada Música 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 O Arley BH No Fandangão Música Música Pode esperar tudo menos dito que cê tá tentando agora E o resumo é mais uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora E como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica E como o maior medo a rotina metódica E que o segredo de uma vida só libera Quebra de estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu tivesse parado nos dias de chuva Em que a lama atrapalhava o sol, insistia em brilhar A vida a medo não trava mais que uma viela escura Só me prova que loucura é só mais uma da divar E o bicho de praia tira Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui para as quatro é louco Os janelas vão tremer na rua toda Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Mas quem dorme sonha, quem vive realiza Eu ela é bonita, do imprevisível Desculpe minha lombra, uuuh Foda-se a insônia E pra cantar comigo, vou chamar ele Meu filho, iô Estúpido até posso ser, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois eu ver Deus amarelo Viva seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apoia Banco de trás é Babilônia Mas o residente dessa longa vida se gana Parte pro dia seguinte, vai se culpando Minha lombra, adiciona o fim de semana A reta tribulada, firma muda de cena E certo de perder no jogo, quando na mão já se ganha Obrigada pai Beijo meu amor, pai te ama viu Nem linda, se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é luz e janelas vão tremer na rua toda Desculpe minha lombra, uô Foda-se a insônia, uô Mas quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, menina Foda-se a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível Dime, cê pode esperar tudo menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é mais uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica É como o maior medo a rotina metódica E que o segredo de uma vida sólida é quebra de estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu tivesse parado nos dias de chuva Em que a lama atrapalhava o sol, não insistia em brilhar A vida me adotava mais que uma biela escura Só me prova que loucura é só mais uma dádiva Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco Os janelas vão tremer na rua toda Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Mas quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Toda essa insônia Mas quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Gaiteiro, toca o negócio aí Quando o cachorro encontra o gato Quando os dois desaparecem Isso não me acontece Quando encontro minha gatinha Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho Aua, 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 aua Miau, miau, miau E até na nossa vontade não existe diferença Aquilo que ela pensa eu também estou pensando Ela vive precisando e eu precisando dela Ela vive me acoando e eu acoando ela Aua, 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 aua Miau, miau, miau Aua, 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 aua Aua, aua, aua Vamos soar no motel Passar a lua de mel Logo no outro dia Fomos mandados embora Viramos gato e cachorro e fomos botados pra fora Aua, 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 aua Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau Eu disse Eu disse No Fandangão Na areia branca caminhando pra pensar Na água fria, azul da cor do mar Canela e porta me transportam pra te ver E eu senti que é um sonho ao despertar Sorrisos, lágrimas, sinto um desespero de chorar Embaixo dos anos faz perfume de você É uma história de um amor distante As luzes e o colorido Perdi nas ruas onde andei A solidão no meu coração É um pouco que eu ancorei Aonde está você? Eu te procuro e não te vejo E o desejo de te ter Um amor mais perfeito que um conto de fadas Que morou no meu peito É hora de voltar pra mim Volta pro meu coração No Fandangão No Fandangão Confia pra gravador Debaixo dos anos faz perfume de você É uma história de um amor distante As luzes e o colorido Perdi nas ruas onde andei A solidão no meu coração É um pouco que eu ancorei Aonde está você? Eu te procuro e não te vejo E o desejo de te ter Um amor mais perfeito que um conto de fadas Quem morou no meu peito É hora de voltar pra mim Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e eu não vou deixar Isso eu não vou querer Agora eu quero te apertar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar em teus olhos e pedir com carinho Essa nossa é a canção Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir outra vez Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e eu não vou deixar Isso eu não vou querer Agora eu quero te apertar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar em teus olhos e pedir com carinho Essa nossa canção Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir outra vez Subir Dessa vez eu pensei que ia dar certo Me casei com ela e parei com os botecos Mas depois de um tempo de casado Ela não deu mais moral Me largou pela rede social Olha eu de novo solteiro no meio do povo Quentinho que saiu do homem Eu tô chavetando e beijando os dois E esse é do meu amigo Flavinho O bagaço do forró Grande maestro Dessa vez eu pensei que ia dar certo Me casei com ela e parei com os botecos Mas depois de um tempo de casado Ela não deu mais moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo de casado Ela não deu mais moral Me largou pela rede social Olha eu de novo solteiro no meio do povo Quentinho que saiu do homem Eu tô chavetando e beijando os dois Olha eu de novo solteiro no meio do povo Quentinho que saiu do homem Eu tô chavetando e beijando os dois Subir O Arla e BH No Fandangão Subiu Vai se preparando que a mudança vem chegando Mexe o ombro, mexe o ombro pra lá O pão não gosta disso, vive disso Só que é isso, mexe o ombro, mexe o ombro pra lá Fazendo assim, fazendo assim Mexe o bumbum pra lá, mexe o bumbum pra lá Fazendo assim, fazendo assim Mexe o bumbum também, mexe o bumbum também Mexe o bumbum também, mexe o bumbum também Mas quem tiver cintura dura, enverroja as caseiras Vê se mexe devagar Navega de nada, bota fogo na fogueira Ô Raimundo, a sua hora vai chegar Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Subiu Confia, vai acabando Eu disse, vai se preparando, que a mudança tá chegando Mexe o bumbum também, mexe o bumbum pra lá O povo marca de sumi deんです, soquei, isso mexe o bumbumika Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Mexe o bumbum pra lá, mexe o bumbum pra lá Mexe o bumbum pra lá, mexe o bumbum pra lá Mas quem tiver tem curadora em pé, ruja as cadeiras E se mexe devagar Marega de nada, bota fogo na fogueira O Raimundo, a sua hora vai chegar Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Mexe o bumbum pra lá, mexe o bumbum pra lá Mexe o bumbum pra lá, mexe o bumbum pra lá Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Fazendo assim, fazendo assim Mexe o bumbum também, mexe o bumbum também Mexe o bumbum também, mexe o bumbum também Me, 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 me Me, 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 me